Maravilha pessoal, é KM2 para o Brasil, o carro vocês já estão vendo aí né, Hyundai Tucson, mas esse carro com essa lanterna vermelhona aí toda, cada um tem seu estilo né, cada um tem seu estilo, essa daqui é uma Tucson, que ano que é essa Tucson aqui? 2010, estou aqui com a Erika, Fala aí, 2010, 2.0, 2010 né, o carro é excelente, um carro assim adorável, mas é um problema né, é um problema que ele gasta muito, mas com o aparelho KM2 ele fica econômico pessoal, melhora bastante, ou ele quer me falar uma coisa, quanto tempo colocou o aparelho nesse carro aqui? Tem um ano mais ou menos que a gente colocou o aparelho no carro e a gente já está ouvindo o resultado, já teve viagem né, a gente foi para Minas, para Mariana e a gente teve essa viagem e foi bem econômico, bom demais né, bom demais, aí galera eu estou aqui hoje para fazer um outro carro, ó praticamente a mesma mecânica, esse aqui é o i30, esse é o i30 do? Rit Carlos, o irmão da? O irmão da Erika, é isso aí, como que você soube fazer a pergunta? Sim, por intermédio da minha irmã né, meu cunhado instalou aqui na Tucson né, do dela, e quanto o nosso irmão... Mas você já tinha esse carro? Não, não, eu comprei esse carro, logo em seguida que eles adquiriram esse dele, eu comprei em seguida, mas aí todo mundo fala né, o carro tem fama de beberrão e tudo, e eu fiquei com ele um tempo, Estava pensando em trocar agora, mas aí resolvi, por intermédio da minha irmã, trocar né. Você falou, eu vou apostar nesse KM2 aí, vamos ver. Vamos apostar nesse KM2, vamos ver, minha irmã falou que teve bons resultados, ela viajou, teve um desempenho bom, o carro ficou econômico, falei ó, vem aí Luiz, vamos colocar no meu para a gente ver se é isso mesmo. É isso aí, ó, mesma mecânica né, ó, motor do i30 aqui ó, esse carro é excepcional, a mesma mecânica, olha aí o i30 aí ó, vou mostrar aqui pra vocês verem, tá tirando combustível aqui, daqui a pouco a luz da reserva já tá acendendo ali, olha aí ó, é o i30 né, que ano que é esse i30 aqui? Esse é 2012. Eita, tá bonitão hein. 2012 tá zero. Só falta uma coisa nele, economizar né. Só economizar, demais, 2012, 77 KM. Eita. Não tá zero. Aí a gente tá colocando aí o aparelho pra, além de, do carro ter todos isso, de conforto e tudo, economizar também né. Piloto automático e tudo, só pra ter economia né. Mas é isso aí ó, estamos tirando a gasolina aqui. Érica, muito obrigado, sei que você vai buscar sua filha ali. Sim, obrigado. Peguei ela ali agora pra fazer um depoimento, não ia perder essa oportunidade né. É. Ela manda um abração pro Alex viu. Sim. Deus abençoe. Amém. Valeu mesmo. Então galera, é isso aí ó, estamos fazendo aqui o i30 e estamos tirando o combustível. Agora vamos lá. Tô fazendo aqui na tua casa, na garagem da tua casa. Sim. Mostrei o aparelho pra você? Mostrou. Você até nem sabia o que era né. Nem sabia. Você achou que era um negócio pra tirar gasolina. Isso aí, ele tava com várias ferramentas, várias partes dos componentes né. Mangueira. Mangueira e tudo e eu vi um... Colocou um negócio ali. Um negócio ali, sei que era uma bomba. Parece uma bomba. Aí eu até perguntei pra ele. Lógico que ele veio colocar no carro e falou, Luiz, o que é isso? Ele falou, não, esse aqui é o aparelho. Visualizei tudo. Pegou na mão? Peguei na mão. Pesadão? Tudo. É, pesado, juro. Mas enfim, independente do aparelho... Você quer ver o resultado? Eu quero ver o resultado. Pra ver a pessoa ver aparelho, ver situação, né. O importante é o resultado final. Você acompanhou a instalação? Sim, acompanhei a instalação. Tô aqui com o Luiz desde as 10 da manhã. Nós estamos aqui já tomando um café. É demais. Estamos batendo papo aqui e ele tá instalando. Fez um ajuste da minha irmã também. Fala demais. E agora tá concluindo o meu. Aqui é porque nós vamos sair pra fazer o teste. Com certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai. O pessoal pergunta, como que funciona? Eu não mostro o aparelho. Eu vou mostrar o aparelho. Mas não é hoje que eu vou mostrar. Tô preparando, vou mostrar o aparelho, porque também não sou obrigado a mostrar. Mas eu vou mostrar o aparelho na sequência. E como que dá economia? A gasolina vai vindo do tanque, ela passa pelo aparelho. Ela vai voltar pro tanque e a economia tá aí. Aí você paga pra pensar aí, com a cabeça pra pensar. O camarada falou assim, por que que o engenheiro estudou tanto e não fez isso? Aí um rapaz tão simples vai lá e faz um negócio desse e funciona. E aí? Não quer ver... Não quer ver a gente feliz totalmente. Deve ter alguma coisa com os postos de gasolina, né? Pois é. É M2 para o Brasil, galera. E vamos ver o que que acontece, né? Vamos dar um resultado aí. É mais um vídeo. Vocês vão acompanhando aí. Tô fazendo aqui meu trabalho aqui. E cumprindo uma coisa que eu falei. É vídeo todo dia. Tá, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. É vídeo todo dia. Você fica pensando aí. Agora eu tô aqui com a prova, né? Só tô aqui hoje fazendo o carro dele por quê? Por intermédio. Por intermédio. Então vamos no que indica. Valeu, galera? KM2 para o Brasil. I30. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo aí do resultado. Valeu? O telefone lá é 011-95708-7471. Só estamos atendendo mensagem de WhatsApp. Não adianta ligar lá que você não vai saber. Não vai conseguir falar. É só por mensagem. Eu vou falar o preço do aparelho. O aparelho custa R$ 1.200. Hoje é dia 26 de 2 de 2021. Vai ter reajuste. As coisas estão tudo aumentando. Mas hoje é R$ 1.200. Parcela em cinco vezes. O pagamento à vista tem desconto? Tem um desconto. Vai pra R$ 1.000. Quer saber o preço? Acabei de falar o preço. Quer saber mais informações do aparelho? Pegar o aparelho na mão? Vem instalar, né? Com certeza. Vem instalar. O vídeo está aí. Parado pra você iria ser feliz. É isso aí. KM2 para o Brasil. Vamos lá. Valeu, galera. Deus abençoe.